Eu tenho tanto pra lhe falar A entrevista não chegou a acontecer, mas a última imagem de Leandro é uma lição para todos aqueles que vacilam diante do destino. Forte e corajoso até o fim, ele se enrola carinhosamente na bandeira verde e amarela e mais uma vez dá uma demonstração de fé e esperança. Para poder me explicar como é grande o meu amor por você.